Oi galera, não é Vinícius? Sou professor de matemática da Rede Croma de Ensino. Vou fazer com vocês agora a questão 143 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like para nós, tá bom? Vem cá. Gente, essa tela é muito teórica, então eu vou ler com vocês de novo o enunciado, que ela realmente merece uma atenção, tá? Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. Lembra disso? 100. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Tá vendo? Tem uma porcentagem aplicada aí. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês do aniversário do comprador. Um cliente que faz aniversário no mês de maio decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Qual é a razão, desculpa, qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Gente, pode ir para cá, por favor. Gente, olha só como é que a questão enunciada dela é bem assim. Não tem número, assim praticamente. Então, o que você tem que pensar junto com o mês? Você tem que escolher o mês de forma que ali naquele mês, já que no aniversário dele, que é em maio, a imobiliária vai pagar e, para eu saber o preço da próxima parcela, ela tem uma incidência de porcentagem em relação à anterior, o que a gente entende? Das 100 parcelas, qual seria a mais cara? Ou seja, qual é aquela que eu demoro mais para poder pagar? Seria a última, a parcela 100. Então, essa parcela, pensando estrategicamente, já que a imobiliária vai pagar no mês do aniversário dele, essa parcela 100, ela tem que cair no mês do aniversário. Qual que é o mês do aniversário dele? Tem maio, então a parcela 100 tem que estar aqui. O que a gente entende? Olha só, se eu pegar 100 parcelas e dividir por 12 meses no ano, eu tenho 8 anos completos, ou seja, 8 intervalos completos e 4 meses, que é o meu resto. Então, pensando nisso, já que eu preciso ter a mais cara no mês do aniversário dele para que a imobiliária pague para ele, então, conta comigo 4 meses, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o mês ideal seria fevereiro, letra A da nossa questão. Está bom? Está vendo? Não tem conta quase que nenhuma, é uma continha só, mas a interpretação dela é muito boa. Está bom? Tchau para vocês, um abraço, até mais. Valô, gente! Valô! Valô, gente! Valô, gente! Valô, gente! Valô, gente!